MÚSICA 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 Aplausos 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 como seu diretor acadêmico. Hã sido oito anos de experiência, de grande trayectoria, mas não foi simplesmente isso. Eu, em 2004, participei em uma convocatória única de méritos para vincular a sua seleção da Planta. E também, afortunadamente, ganhei essa convocatória. Sou docente da Planta desta universidade. E isso também me deu outras possibilidades, como ser um investigador reforçado no Sistema Nacional de Ciencias e Tecnologia. Tener a possibilidade de haver conformado um grupo de investigação, o qual foi líder, por mais de 9 anos, e haver, sim, o investigador principal de vários projetos de comunicação com consciências, de que se derivaram aproximadamente umas 6 ou 8 publicações em revistas nacionales indexadas, internacionales e nacionales indexadas. Eu tenho a possibilidade de aplicar nas becas em diferentes países, como o Chile. Estou na Universidade Católica do Norte, no Instituto Tecnológico Pílculo do Perú. Fui, talvez, o primeiro estudante da Universidade que fiz uma prática de vida internacional. Era um requisito para poder gravar-me no seu grado. E tive a possibilidade de ir ao Equador a uma empresa de mágica no Pacífico na província de Machado. Foi uma grande experiência de ir. Também tive a oportunidade de estar em equipe, buscando, tomando uns cursos, na atualização de nos referência a minha carreira. Também fiz uma especialização em arquitetura, em uma maestria em arquitetura e ecologia aquática tropical. Tenho experiência como par, amigo. Eu participo em muitos projetos de registro calificado. nos programas, nos momentos de autovaluación de programas de la Universidade, particularmente, en la Universidade de Peixeira, sendo director, foi o primeiro documento que se abordou para obter um programa acreditado por alta calidad. Eu creo que todos estes elementos e outros que están consignados na Unida de Vida Camão alcanzariam. En este momento, me dan a autoridade para decirle a la Universidade Maida Vena, pongo mi nome a consideración de esta almohada para que, no proceso de consulta de estudiantes e professores, podamos tomar a decisión, lógicamente, não por Pedro Eslava, o tecano, não por Pedro Eslava, o professor, não por Pedro Eslava, que ha elaborado uma proposta de maneira conjunta, de maneira armônica, com todos os diferentes atores, reuniones, encuentros, para proponerle a la colaboración de la Universidade. Parto desde o mesmo slogan de la campanha, Unimagdalena, humanista, de calidad e em um entorno de paz. Por que humanista? Porque a nossa missão inicia manifestando a sociedade, adquirindo esse compromisso de formar profesionales, éticos e humanistas com uma competência já não profissional para aportar onde está a colaboración. Por que de calidad? Porque a Universidade lhe fez uma aposta a este gran propósito nacional. Producto de ello, temos a acreditação institucional, temos o temos oito programas acreditados por alta calidad. Venimos no processo de autoevaluación de aproximadamente oito novos programas. Porque neste marco de acreditação institucional há grandes retos. Retos ao 2020 onde esta acreditação se vence e tem que renovar esta acreditação. Tem que ter mais programas acreditadas, tem que ter mais professores procurados na planta com maiores titulações. Tem que avançar também na construção de um país em paz. Por isso, em nosso slogan falamos do comprometimento com a paz que tem em nosso programa, em nossa campanha. Um departamento que foi azotado por os diferentes grupos ao margem da lei. É responsabilidade da Universidade Magdalena e, em nosso propósito está ajudar a que salgamos avanços e que construíamos uma nova nación, um novo departamento desde a U.S. A proposta do governo está marcada nos quatro regimes estratégicos do plan decenal que desenvolve a Universidade. Donde hablamos de asseguramento da qualidade. Em nosso propósito é un propósito que está desarrollado ao longo de nossas propostas. É preciso seguir avançando e consolidar mais grupos de investigación melhor categorizados. Hemos dado um salto muito importante e muito significativo no sentido. Mas tem que seguir construindo uma universidade de Carajalina. Uma universidade onde podamos diariamente circular cidadãos e investigadores de esses grupos que têm relações com outros do Europa. Há que avançar e consolidar melhores políticas para o desenvolvimento do talento humano na universidade. Lógicamente há que avançar também na construção ou na consolidação da infraestrutura que tem a nossa instituição. Se bem estamos avançando na construção de um novo edifício de aulas em um edifício de bienestar também tem que seguir consolidando a infraestrutura relacionada com os laboratórios de ciências básicas e os laboratórios de exploración melhores espacios para os programas de licenciaturas para os programas de la Facultad de Humanidades de Humanidades de Humanidades hay um gran compromisso para que esta universidade siga brillando no Caribe siga sendo essa antorca luminosa como o dize no clavado entre a Sierra Novada e o Rio. Me acompanha um número de estudiantes e professores que han venido de momento mesmo em que se tomou a decisão por invitación de eles e com o qual hemos venido fazendo um grande trabalho professores de todas as facultades de todos os programas que voluntariamente han decidido atenderse a esta proposta de estudiantes de todos os programas egresados que não votam para a festa digamos esse carinho esse acompanhamento eu acho que a universidade em geral sim um alto porcentagem dos atores fundamentais acompanha a proposta de uma galena humanista de qualidade e de um entorno de paz aproveito a oportunidade para invitar a nossos professores a nossos estudiantes a acompanharme neste momento tan importante como é o da inscrição oficial da candidatura e que me acompanhem em todos os eventos que se derivam do cronograma estabelecido pelo Conselho Superior até que no dia 16 e 17 se den tanto na universidade presencial como na distância este processo de votação esperando que posteriormente o Conselho Superior em sua sabiduría sepa escoger qual é a proposta que mais de que me lene a a universidade do meu entorno esperemos que seja a proposta humanista de qualidade e em um entorno de paz